O problema é que o Everton estava naquela noite de goleiro milagreiro. É o Diego Souza, é o Diego Souza, é o Diego Souza! O Everton! O Pio agora ali, o Patrick de Paula gerou o contra-ataque e vem com o Gustavo. De pé direito, bate o Matheusinho, bateu! Ué, o Everton pegou! Na batida da bola, caiu no pé direito. O Adriano também na defesa, olha a bola para o Jô, perdou o Matheusinho! Sensacional o Everton! O Vitão pegou bonito e o Everton numa reação espetacular! Vai buscar e dá um tapa na bola! Vai que é sua! Vai que é sua! Vai que é sua! Vai que é sua, Everton! O Everton pegou! O Everton pegou! O Everton pegou! Tudo! Se não pega na mão é boa! Tudo! Se não pega na mão é boa! Tudo! Se não pega na mão é boa! O Everton! Tinha endereços! Tinha CEP! Tava envelopada! Tava selada! Tava bonitinha! O Everton pegou! O Everton! O Everton faz o primeiro gol do Palmeiras no Mundial! Uma defesa gigantesca do goleiro do Palmeiras. Mano, Menezes, então, Palmeiras. Mano, não tá vendo o Ceará chegar. Entrou, não. Bola pra linha de fundo. O Everton espetacular. Eu não sei como, mas perdeu. O Everton de novo. Na bola do Samuel Xavier na pela direita. Com o pareiro. Sobrou na área, batida pro gol. É o Everton! Gramado escorragadil. Ele domina já cortando pra perna esquerda. E sai muito bem do gol, Everton. Carregou, foi pro fundo. Nazare Perigo bateu direto. Everton! Opa! 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 O gol, Gonzalez. Cruzamento feito. Olha a cabeçada perigosa outra vez. Chegando o Alain, o toque no meio, o Everton! O Everton pra aparecer, pra fazer a defesa, olha. Se o Alain der esse espaço pros jogadores do River, vai ter finalização total hora, Jorge. Vai, Pepe, pra cobrança. Pé direito, partiu, bateu, bateu. Pegou o Everton! O Flamengo também não conseguiu ganhar o título. Bateu mal, bateu gamba, bateu fraco. Nikão também é o Nikão! E o Everton! Um foguetasso do Nicão, uma pancada de perto e esquerda, veja de novo! O Everton do Santo André, na entrada da grande arata, o Rodineira, ele bateu para o gol! E o Everton trabalha mais uma vez! Lançamento é bom para o Luan Ramiro, em posição normal, bateu de canhota, o Everton! Partiu o Darlan, não, vem de trás o Lucas, encheu o pé e deu trabalho para o Everton! Bola quente pelo chão, dá trabalho para o goleiro, pé firme do Lucas! Olha o Yuri Cesar para o Bosvaldo, entrou na área, bateu, o Everton pegou! Para o meio, o Everton caiu e encaixa! Toca de lado para o Marinho, disparou para o gol, o Everton espalmou! Olha a sombra do Caio Jorge, divide o Everton com ele, a bola vai fora! Migão, olha o furacão! O Everton! De novo, o Everton aparecendo para mandar a bola para a linha de fundo! Pegou, dominou o Felipe Silva, abriu para Sobis, o Everton! O Everton fecha as portas e a giganta! Quase 34 minutos, Fagner faz o levantamento, é do Gil! O Everton sensacional! O Brasil vai se ligando na Globo, partiu o Flamengo, a empiada de bola, olha a chance do gol do segundo! Salve o Everton! O reflexo do Everton, botando o braço direito, a bola aqui, dá para o Janderson, está na grande área! Meia lua no Felipe Belo, bateu o Everton! Rabiscou o Janderson, para cima do capitão do Palmeiras! É para impedir a saída do Everton, bola cruzada, olha o toque! Palma, o Everton! Joga para dentro da área, o Marlon, toque de cabeça e um bom toque de cabeça do Ramon, foi buscar o Everton! Volta a bola para o time do Santo André! Como está pegando o goleiro do Palmeiras, pegou mais uma! E ninguém podia imaginar como ele poderia ter uma atuação desse nível! O Zulia partiu, bateu, defendeu o Everton! Voando para o lado certo e defendendo a cobrança de O Zulia! Eu não tenho dúvida, se a gente fizer o nosso melhor, se a gente estiver comprometido, que a gente vai ser da equipe com a vitória! Amém! 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 É só o começo, Deus te trouxe aqui porque Ele te ama! Amo! Ele te trouxe aqui para ti! Obrigado! Obrigado! Eu falei ali há pouco que vou repetir, pátria amada, o ouro é nosso, mas a glória é de Deus.